Peter chegou antes de mim, então eu estou à procura do cara, mané. Apareceu? Acho que apareceu, pô, tá atrás de tudo. É nove e oito, o aeroporto está fechado, a gente ainda não sabe se aquele avião partiu ou não partiu. Ah, eu acho que não. Eu também acho que não. Ah, beleza. Mas agora a galera está desembarcando e a gente vai conseguir entrar, certo? Gente, testes. Gente, latando com três, nove, sete. Isso aí, onze e vinte e quatro. Chegamos aqui, o Peter foi para o terceiro e o sete. É sorteio. Aí cheguei. E pô, o maior calorzão está ali no meu escritório. Você é ali mesmo. Pô, como é relaxado. Aqui vai virar porta-treco. Vem ali. Pô, está um calor nesse quarto, meu irmão. Caralho, imagina se eu estou aqui no banheiro, aí tu abre a porta e val no joelho. Meu Deus do céu, que mal. Nunca fizeram Feng Shui aqui. Seis e nove. E a gente tem que estar lá umas sete na produtora para se preparar para o evento que é nove. Então a gente vai dormir meia-noite. Mudou agora, tomar café, já vai. Quero que sim. A melhor parte. Estamos indo. Não estamos atrasados, estamos menos adiantados. É diferente. Porque só um sete minutos. A limite de tela, estamos tranquilos. Devemos nove anos. Esse suitcase faz assim. Galera, assim? Já está, tá? Galera, a gente acabou de chegar aqui na produtora Ovo. É uma das maiores do Brasil e ela é parceira da Anima, né? Ela que está produzindo todos os eventos, a parada toda. Inclusive, os caras produzem até negócio da Disney. Depois a gente mostra aqui. Doideira, tá? Então, vai ser incrível. Vamos lá. Eu era gerente regional de relacionamento. Então, eu fui na operação mesmo. O sul todo. Paraná, a Cristina Porto Alegre. Sim. E agora eu fui no nacional. E agora eu estou no nacional. Comunicação. Caos. Total. Muito caos. Mas é muito bom. Bagunça, assim? É bem na área. Já, já a gente vai falar com todas as faculdades da Anima. E também o nosso palestrante, a gente vai dar esse spoiler aqui agora, que é o Diego. Oi, que menininha. Nice. A Maria Eduarda Cominezzi. Acho que é Cominezzi. Cominezzi. Parabéns. Acabamos de fechar a primeira palestra, tá? A gente falou sobre as competências para mergulhar no mercado de trabalho. Foi top. Foi top. Fluiu liso. Falei uns 20 minutinhos. Não sei quanto tempo eu falei. Não, mas a gente foi uns 20 minutinhos. E a noite a gente vem. Agora a gente vai dar o famoso treinão. Para a gente ficar forte, porque a gente não treinou de manhã. Porque a gente chegou tarde para a ideia dela aqui, em São Paulo. E aí treinão, trabalhar e depois a gente volta, porque tem mais 7 horas. A gente vai falar sobre o currículo. Aí. Tá animado, Pitão? Tchau. Vamos, famoso. Vamos lançar aquele treino. E a mão. E a mão. Ó, tá leve. Tá roubando. Não é isso? Tá roubando. O primeiro exercício é abdominal. Grande e bonita. Cabeça babá de monseguinho e dali. De boa? De boa. Galera, daqui a pouco vai rolar a live. Currículo de bilhões. Então, tô aqui relaxado, descansando. Porque já, já tem mais. O Diego vai dar uma palhinha do sucesso para esses alunos. Para eles entrarem com o pé direito no mercado de trabalho. E muitos recados da galera do acadêmico. Enfim, o pessoal participando em peso. Vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Finalizou? Agora é chefe. Segunda, finalizada. Agradecer por sua participação. Muito obrigada. Obrigada.